Ó pessoal, montei a Brasil Ferrovias, montei ela aí ó, essa locomotiva é muito bonita pessoal, que locomotiva bonita Coloquei só as mangueirinhas atrás, na frente eu não coloquei, coloquei na frente as mangueirinhas ó, elas estão descoladas, entra na pressão Atrás eu não coloquei, não que essas mangueirinhas chatas de pôr, como é uma máquina rara não, se eu tentar pôr eu vou estragar a máquina É muito bonito pessoal, estou impressionado com o nível do detalhamento da pintura Um verdão, esse é o verdão Brasil Ferrovias mesmo Mas é muito bonito essa locomotiva Procurei aí durante um ano, e eu achei ó Pegar a mão, nem está colado, só coloquei ele para fazer o review Olha a mecânica dela Mecânica atual E veio seca hein ó, eu lubrifiquei agora Lubrifiquei ela Mas veio seca, seca E essa não é personalizada não hein pessoal Olha por dentro Está verde por dentro Se fosse personalizada estaria vermelho, se fosse uma LL Mas é muito bonito Essa sim vai ser querida na coleção Com certeza Olha o outro lado dela aí ó Olha o maquinista lá dentro Que locomotiva bonito pessoal Detalhe aqui da capa do truque é É mais claro que o preto do tanque Remetente a época mesmo Detalhe em Amarelo ó Amarelo aqui tem um Uma cor creme Aqui no meio Uma cor creme, não é branco Esse verdão Verdão Verde 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 palmeiras Coloquei as persianas nela Persiana Buzina Montei ela por completo Que locomotiva bonito hein pessoal Essa aqui Eu estava Na procura Há um ano já Há um bom tempo Colocar ela aqui na maquete Pra vocês verem como que ela fica na maquete Tem que colar esse pega-mão aqui Não colei Ó pessoal Coisa linda Essa é Vai ser querida Colocar ela pra rodar aqui Ainda tá na composição Ó pessoal Ó pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Está aí, pessoal. Essa máquina é linda. Essa aí é querida na coleção. Fui, pessoal. Até o próximo.